E eu já aqui estou no Atlantic Blue Studios para ver e ouvir pela primeira vez o álbum Douro, do DJ Télio, que vai estrear dia 28, hoje, e dia 5 de Março vai ser o seu concerto no Coliseu, por isso não percam a conversa que eu vou ter com ele assim. Já estou aqui com o DJ Télio na apresentação do seu álbum Douro, é mesmo o nome do álbum, mas é também uma vontade, não é, que seja um álbum Douro? Sim, é uma vontade, claro, estás a ver, mas também é o nome que eu pensei, não digo que pensei muito também, não, não pensei, veio-me só a cabeça e meti. Já estou, tipo, essa ideia foi, tipo, intitular já uma cena que ainda não é, tipo, é, digamos que é um álbum de confiança, estou mais confiante nessa fase. Achas que as pessoas vão estar dia 5 de Março ali, com tudo na ponta da língua, no concerto do Coliseu? Espero que sim, não é, estamos há sete dias, digamos, não é, então em sete dias, em uma semana dá para decorar rápido. Eu acho que as tuas músicas ficam sempre na ponta da língua de toda a gente, não é? Não sei, dizes tu. Tipo, a rata na ponta da língua. Ah, ah, ah. Repente, não é, estamos assim que radical, às vezes saem destas. O que é que vocês podem dizer ao público que está a ver aqui, para comprar bilhetes, se ainda não tiveres escutado, para dia 5 de Março? Olha, o álbum do Télio está topo, 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 topo. Tem que ser visto ao vivo? Tem mesmo, trabalhamos muito, tivemos dias sem dormir para fazer isso, mas eu acho que vai valer a pena. Vai chegar a ouro? Vai, facilmente. Eu acho que vai valer a pena, não é? O que é bom, o humor aparece, mas quando aparece, vale a pena, então. Aparecem, que não há nada a dizer, é só chegar, checkar, tentar. Ver e dançar. Mão, Pipo, vocês já sabem, não é? Estamos a dia 28, Coliseu, falta pouco. O álbum já saiu, por isso, pois. E é com este som que terminamos a nossa reportagem na Listening Sessions, do novo álbum do DJ Télio, Douro. E eu agora vou comer um punhão, porque ainda não comi nada, estive aqui a dançar, meia maluca. Pronto, vai, é um punhãozinho, que é para também ser saudável. Fiquem com o curto circuito. Pronto, vai, é um punhãozinho. Pronto, vai, é um punhãozinho. Fiquem com o curto circuito. Pronto, vai, é um punhãozinho. Pronto, vai, é um punhãozinho. Música Obrigado.